Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o TideBR, galera, esse é o prazer, mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, vou tá aqui mais uma vez refazendo um vídeo antigo do canal, que é o vídeo de como fazer todos os etéreos de um elemento nas ilhas naturais do Micing e Monsters. Mas antes de eu tá aí no lá e ensinar vocês como vocês podem tá fazendo eles, quero aqui esclarecer algumas dúvidas que vocês podem ter. Primeiro, essas combinações nunca irão mudar. Então, se você estiver vendo esse vídeo, daqui um ano, dois anos, três anos, as combinações do Micing e Monsters nunca mudam. Desde quando ele lançou lá em 2012 até hoje, nunca houve uma mudança de combinação. Então, nunca essas combinações irão mudar. Você pode sim utilizar monstros raros nas combinações para fazer os etéreos, mas isso não vai aumentar e nem diminuir suas chances de conseguir eles. E pra ficar mais fácil de você conseguir, você pode ativar tochas e aumentar o nível dos seus monstros. Mas isso não vai dar a certeza que você vai conseguir fazer eles de primeira. E é claro que não é necessário ter tochas ativas, beleza? Você não precisa ter tochas, você precisa ter sorte. Então, galera, estou aqui na minha ilha de planta para estar mostrando para vocês aqui as combinações dos etéreos, começando pelo nosso incrível Fantominho, galera. A combinação para você estar fazendo ele aqui na ilha de planta é o Molequiente, que é um monstro de quatro elementos com qualquer um dos monstros de três elementos. Vocês podem estar utilizando Maraca, podem estar utilizando o Rei do Vinhedo, podem estar utilizando o Cornocelo, podem estar utilizando o T-Rox e todos eles nas suas formas raras também você pode estar utilizando. Mas eu recomendo vocês utilizarem aqui o T-Rox porque ele é apenas oito horas. Então, caso saia o T-Rox e não o Fantominho, vai ser apenas oito horas que você vai precisar esperar ali para estar tentando uma nova tentativa, tá? E obrigatoriamente você tem que utilizar o Molequiente ou o Molequiente raro, não faz diferença nenhuma ali nos dois. Vamos tentar aqui para ver se a gente consegue. Eu acho que não vai conseguir, né? Porque vai ser só uma tentativa e é bem complicado de vir os etéreos. É, não conseguimos aqui de primeira, mas sem problemas. Vamos lá agora para a nossa ilha de frio. Bom, galera, estou aqui na ilha de frio e aqui aquela dica que eu dei nessa repete novamente. Vocês vão ter que utilizar aqui o DJ, que é um monstro de quatro elementos, o normal e o raro, qualquer um dos dois não faz diferença com qualquer um dos monstros de três elementos. O Esponjo, o Tampis, o Tambor Tronco e o Cornocello. Vocês podem estar utilizando qualquer um deles. E aqui na ilha de frio, realmente, vocês podem utilizar qualquer um porque aqui, mano, todos eles são doze horas. Então, você pode escolher aí o que mais te agradar. Use o Tambor Tronco, use o Esponjo, use o Tampis, o Cornocello. O que você mais gostar. Eu gosto de utilizar aqui, mano, ou o Esponjo ou o Tambor Tronco porque, sei lá, para mim, assim, é algo pessoal e eles dão mais sorte para mim. Eu acho, assim, que eles dão mais sorte. Vamos tentar aqui uma vez com o Tambor Tronco. E conseguimos, galera, olha só. Conseguimos fazer ali um Vampiro Ranzinza com o Tambor Tronco. Lembrando que os monstros raros não dão mais sorte, não, viu, galera. Eles não mudam nada. Na verdade, não muda nada, né, na procriação. Então, utilizando eles, e aqui eu vou utilizar o Esponjo. Ah, é, não conseguimos também, né, porque aqui foi muita sorte da gente conseguir fazer ali. Mas agora, vamos lá para a Ilha de Ar. Bom, estamos aqui na Ilha de Ar, mano, e a combinação aqui que a gente vai ter que utilizar para estar fazendo o nosso Seré Brother, que é o Etéreo da Ilha de Ar, é o Reef, sendo o normal e o raro, qualquer um deles não tem problema. E aqui, a gente pode estar utilizando o Pata Peixe com o Reef, pode estar utilizando a Pompom, o Tambor Tronco, e aqui também tem o T-Rox, então vocês já sabem, utilizem o T-Rox, porque ele é menos tempo que os outros monstros. Vamos tentar aqui, ó lá, deu 8 horas, infelizmente não deu certo. Aqui em cima tem um Panguinho aqui perdido. Vamos tentar mais uma vez aqui em cima, só pelo vídeo mesmo, até porque eu não preciso de Eteros mais aqui no jogo. Bora lá? Olha só, conseguimos fazer aqui um Seré Brother, galera. Tamo com sorte aí, né, mano? Tamo com bastante sorte. Let's go! Estou na Ilha de Água agora, e aqui vamos tentar fazer a nossa Geode. Ó, tem umas Geodes aqui no meio aqui. Vamos tentar fazer ela. E aqui, pra você estar conseguindo fazer ela, é o Bate Carapaça, normal e raro, não faz diferença. Você pode utilizar qualquer um dos dois. Junto com o Pio Flau, Esponjo, Pata Peixe, e aqui o Maraca. Aqui também não tem diferença nenhuma entre eles, então escolha o de sua preferência. Sei lá, eu gosto de usar aqui na Ilha de Água, eu não tenho preferência nenhum, vamos usar aqui o Pio Flau só como exemplo mesmo. Beleza, não deu certo aqui. Vamos sentar aqui embaixo mais uma vez, bora vir aqui. Vamos utilizar com o Pio Flau de novo, bora lá. E não conseguimos, mas é normal, galera, se você não conseguir, porque pra conseguir Etero é complicado. Então, vamos lá agora pra última ilha, que é a Ilha de Terra. Então, estou aqui na minha Ilha de Terra, e agora vamos tentar fazer as abelhas besteiras. Aquelas estão aqui no meio também, vocês podem ver aí, que eu tenho algumas abelhas besteiras. E aqui, vocês têm que utilizar o Banda de Rocha, normal e raro. Qualquer um deles vocês podem estar utilizando, tá? Pode usar o raro, pode usar o normal, não faz diferença. E aqui, vocês podem utilizar o Pio Flau, Tampes, podem utilizar a Pompom e o Rei do Vinhedo. Aqui também não faz diferença entre eles, vocês podem utilizar qualquer um deles. Eu gosto de utilizar a Pompom, porque pra mim, ela dá mais sorte. Mas é algo pessoal também, né? Conseguimos aqui, pra vocês verem. É algo pessoal, mas conseguimos fazer mais uma abelha besteira, mano. Mano, não, 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 estou com sorte, hein? Nós conseguimos fazer três Eteros aqui, mano. Tipo, e isso... Galera, não achem que é assim não, viu? Isso é quase impossível de acontecer, assim, de você fazer três Eteros seguidos, viu? É quase impossível. Então, tá aí, Banda de Rocha e Pompom. É a que eu acho que é melhor, que dá mais sorte, assim. Tipo, mas vocês podem utilizar também o Tampes, pode utilizar o Rei do Vinhedo, como eu falei. Pode utilizar o monstro que lhe agradar mais aí, mano, pra tentar fazer os Eteros. Lembrando, tem que ser um monstro de quatro elementos aqui, junto com um de três elementos, tá? Se vocês utilizaram as mesmas combinações que eu utilizei aqui no vídeo aqui mesmo, as mesminhas que eu utilizei, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí seus Eteros. Mas se você quiser mais chance ainda de conseguir fazer os seus Eteros, deixe o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que sua sorte vai subir em um milhão por cento e você vai conseguir fazer todos os Eteros do jogo. Mas esse é o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Eu estou indo. Fui. Falou. Até a próxima!